Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sem que nada será como antes Amanhã Que notícias brindam dos amigos Que notícias brindam de vocês Alvorou o seu intercoração Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Evane em qualquer direção Sem que nada será como antes Amanhã Que notícias brindam dos amigos Que notícias brindam de vocês Sem que nada será como antes Amanhã Que notícias brindam dos amigos Existindo na boca da noite Um gosto de sol Que notícias brindam dos amigos 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 Amém. Amém.